Acontecendo na Câmara Municipal de Teoflotone, a reunião da CIR. Converso com o gerente regional de saúde, doutor Ivan Santana. O que é a CIR? Então, a CIR é Comissão de Intergestores Regionais. Nós temos aqui hoje 32 secretários de saúde de toda a nossa superintendência, os tecos dessas cidades, os tecos da superintendência, enfim. E aí é um local onde discute-se, faz pactuações dos municípios. A gente fala sobre as deliberações, sobre os decretos, sobre as resoluções. E é um momento também onde todos os secretários de saúde se encontram para conversar. Pode ser que um problema de um é um problema do outro, enfim. Então, todo mês nós temos que fazer assim. E na sexta-feira, agora nós temos a CIR, que é a Comissão Intergestores Ampliada. Aí vem o secretário de saúde de Pedra Azul também. Então, nós temos hoje a CIR, sexta a CIR e em Belo Horizonte, dia 19, a CIB, que é a Comissão Intergestores Estaduais. O que você faz aqui leva para Belo Horizonte. Então, é um momento de confraternização no bom sentido, né? E também de integração dos nossos competentes secretários de saúde. O que está sendo discutido nessa CIR de hoje? Então, cada coordenador nosso, núcleo de redes, regulação, finança sanitária, epidemiologia, traz uma pauta. O Ministério, a atenção primária também tem pauta. O Ministério manda para a gente, o Estado manda para a gente, e a gente tem a obrigação e o dever de passar para os municípios. Os municípios levam essas deliberações, esses decretos, essas resoluções, até leis também, para eles nivelarem e eles compartilharem com os seus técnicos, seus municípios. Isso tem recursos, convênios, pactua convênios, recursos, enfim, algumas cobranças que o Estado faz, que os gestores terão de cumprir. Tudo isso aqui, nesse momento aqui, que é muito importante. O COSEMES é o conselho dos secretários municipais de saúde, que é organizado em cada região de saúde do Estado, onde nós temos a nossa regional de saúde, Tio Flotone, do qual eu sou o presidente. Hoje, participando dessa CIR, o que está sendo discutido? Quem participa hoje, em especial, dessa reunião aqui na Câmara Municipal de Tio Flotone? Hoje, essa CIR, que nós chamamos de CIR, que é a Comissão Intergestores Regional. Nós temos as nossas quatro micros aqui participando, são os gestores das micros de Nanuque, de Águas Formosas, de Padre Paraíse, e a micro tripolar de Tio Flotone, que é Malacaxeita, Tio Flotone e Trambacuri, com os 32 municípios aqui representados, ou por gestor ou por gestor de seus técnicos. Aqui são discutidas as ações de saúde, repassadas as informações, são feitos os remanejamentos de saúde, são feitas as pactuações em saúde para a execução das políticas de saúde nesses municípios. Onde entra a participação do COSEMES nessa CIR? Como a comissão é bipartite, nós temos que ter a representatividade, a representação dos municípios, no qual nós temos voz e voto, e a representação do Estado. Somente assim pode ser pactuada as políticas de saúde. Isso é norma do SUS, e obedecendo a toda uma legislação do Sistema Único de Saúde, todas as regiões funcionam assim. Legenda Adriana Zanotto